Sim, rapaziada, o novo crossover do Brawlhalla é Mega Man e ele pode ser um novo personagem a vir pro Brawlhalla? Bom, fica aí até o final e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fora que fofo do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje é um dia bom pros jogadores de Brawlhalla, cara, um dia bom pros jogadores de Brawlhalla porque ontem, dia 14, foi anunciado no meio do campeonato, do nada, um novo crossover pro Brawlhalla. Ninguém tava esperando isso, eu até falei que poderia ter um anúncio, assim, pros meus viewers na live de hoje mas eu não tava esperando que seria um crossover e sim, rapaziada, tivemos um anúncio de Brawlhalla com Mega Man, cara mas antes de comentar um pouco sobre tudo, cara, se ele vai ser um novo personagem, se a gente vai ter, cara, um crossover que vai custar 80 reais, cara eu quero pedir pra você se inscrever no canal porque a maioria da galera que assiste meus vídeos não é inscrita no canal, cara então checa aí, mano, até se você assiste todos os vídeos, checa se você é inscrito no canal, deixa o like compartilha pra aquele seu amigo que é fã de Mega Man, cara, que joga Brawlhalla também porque, mano, esse vídeo aqui tá épico, tá, esse vídeo eu vou falar tudo também entra no servidor do Discord que lá, sempre que tem uma novidade, instantaneamente eu posto lá, cara instantaneamente no meu Discord pra todo mundo saber as novidades do Brawlhalla então vamos lá e vamos falar um pouco sobre esse crossover aí, cara, e minhas teorias antes de tudo, vejam o trailer aí pra vocês terem sua conclusão cara, que trailer maravilhoso que temos aqui do Mega Man com Brawlhalla cara, parece, aparenta aí, que esse crossover vai ser focado no Mega Man clássico, né barra o desenho do Mega Man, se eu não me engano, o Mega Man, o desenho que mostra ele ser o capacete eu não lembro se no primeiro jogo mostra ele ser o capacete ou não mas, cara, realmente Mega Man clássico aí, aparenta que vai ser a parceria do Brawlhalla porém, isso não descarta ideias de ver personagens incríveis da saga, né eu fui um cara que eu joguei, nunca joguei em ordem os Mega Mans assim eu acho que eu joguei o 1 e eu joguei aquele lá que tinha o outro, aquele outro Mega Man lá que tem espada acho que é 0 o nome dele, gente ô, não me julguem, cara, vocês vão me chamar de Dave Jones aí, mano, mas eu não lembro muito bem não, cara eu joguei pouco na minha infância, joguei pouco, mano mas, cara, realmente esse crossover aparenta que vai ser um dos melhores crossovers aí do jogo, cara e sim, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que ele provavelmente vai ser aquele crossover lá que é mítico, que vai custar mais caro, que vai mudar o barulho porque se você já jogou Mega Man, você sabe que os barulhos são muito característicos o barulho do tiro do Mega Man, tudo bonitinho, é muito característico, mano então eles vão provavelmente mudar o barulho aí, cara, por ser um crossover mítico, cara então já prepara aquele seu 70 reais suado, porque vai custar caro esse crossover aí, cara mas vamos teorizar aqui primeiramente, né os personagens, se ele vai ser um Legend novo, se ele vai ser um personagem do Brawlhalla porque é isso que a gente já pensa, então vamos trocar aqui de cena que eu quero falar um pouco sobre isso mano, os personagens, cara, assim, eu tô pensando sobre os personagens realmente foi meio difícil, tá, vocês ficam esperando meus vídeos porque vocês falam aí que eu sou o vidente do Brawlh, que pô, no crossover do Borderlands eu acertei 2 de 3 e eu acho que eu vou decepcionar vocês porque esse aqui realmente ficou difícil de adivinhar qual que é a minha teoria principal era que o Mega Man ia ser um novo personagem porque esse ano a gente só teve dois personagens e pô, ele poderia ser igual o Ez, igual o Rayman porém, é, acaba essa ideia sendo completamente refutada porque, primeiro, o Mega Man não é da Ubisoft segundo, ele já vendia 25 desse mês, galera sim, você que queria saber a data do Mega Man, ele já vendia 25 desse mês ah, o meu ponto principal aqui é que o Mega Man vai ter que ter Blaster obrigatoriamente eu acho que ele vai ser um Crossword Blaster obrigatoriamente ah, Phantom, mas como assim ele só tem uma Blaster? cara, ele vai ser aquele Crossword mítico de 70 reais então, faz sentido eles fazerem uma Blaster especial pro Mega Man que, é, vai ser uma Blaster de uma mão só sabe, igual o Chama, a gente tem o Chama aí que é um Crossword pra ida e a Blaster é grudada na mão dele então, faz sentido eles fazerem uma Blaster especial pro Mega Man que vai ser uma Blaster e uma mão só e vai mudar o barulho, igual o Sábio de Luz e vai ser uma Blaster mítica aí pro Mega Man vai ficar muito foda, cara, se isso realmente for verdade assim, mano e, então, na minha teoria, cara, vai ter que ser um Legend Blaster eu vi a galera da gringa aí, é, falando que vai ser a Isaiah mano, mas meu chute é, ou vai ser Vivi por conta que as coisas características do Mega Man é a Blaster, lógico a mãozinha dele ali que atira e tem os especial maluco e a bota dele, né, que pô, o jogo inteiro você tá pulando ali, grudando na parede com a bota não sei o que que a bota tem que gruda na parede faz muito tempo que eu jogo esse jogo mas são as coisas características do personagem e a galera tá falando que podia ser a Isaiah por causa dos pets, né, do Mega Man que ele tem ali, tem o cachorrinho tem, ah, o passarinho e combinaria com o drone da Isaiah e tal mas, eu acho que esses também são meus dois chutes Vivi ou a Isaiah pra personagem aí falando um pouco sobre outros personagens vocês vêem que no trailer aparece o Core, certo? o Core aparece aí de destaque no trailer e, gente, vocês vão me xingar muito, cara vão me xingar muito mas, se eu não me engano no Mega Man 1, tem o Boss que é literalmente o Core é um bicho caolho amarelo é tipo, literalmente isso e esse bicho caolho amarelo poderia vir pro Core, tá? mano, é por conta de ser só um crossover que anunciaram até agora eu acho que poderia vão anunciar mais, é claro eu acho que poderia vir esse bicho amarelo pro Core aí que é um Boss do primeiro jogo e tá aparecendo aí na tela se esse bicho realmente existe não foi um efeito Mandela da minha mente, cara mas, enfim também, lembrando que eles vão anunciar mais coisa eu acho, provavelmente eu sei que o crossover já vem dia 25 mas eu acho que nessa semana aqui ou até hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo eles podem anunciar mais um crossover, né? provavelmente pode vir sei lá, o Zero aí que é um que a galera tá esperando muito e pode vir um Boss do Mega Man que a galera tá esperando muito, gente mas, no entanto, né? no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui só anunciaram esses personagens mas, galera antes de continuar eu quero lembrar vocês de comprar ele da Halstor a Halstor é uma loja onde você pode comprar seus códigos de Brawlhalla pro preço super acessível e se você usar o cupom FANTO além de ganhar desconto você apoia o canal demais então, entra aí na Halstor tá na descrição compra com o cupom FANTO cara, aproveita aí porque a gente tá sem item no estoque aí agora porque o Brawlhalla resetou todos os códigos a galera tá perguntando porque os códigos sumiu é porque o Brawlhalla fez a façanha de botar os códigos pra expirar agora mas, você pode comprar os itens novos que lançarem no Brawlhalla de códigos lá na Halstor e usar o cupom FANTO que me ajuda demais é sério compra aí, link na descrição primeiro link na descrição e vamos continuar aqui com o vídeo mas cara, deixa eu saber a opinião de vocês vocês gostaram do crossover não gostaram esperavam algo a mais cara, Mega Man é uma coisa muito grande é uma franquia muito única e vir isso aqui pro Brawlhalla é um negócio inacreditável eu tenho que falar um pouco sobre o easter egg que tá ali no finalzinho do trailer ali no cantinho do Bolder e o Mega Man pequenininho esse crossover, cara é... eu até fiquei meio encucado porque a gente vai ter o Mundial do Brawlhalla agora e tem um crossover já chegando agora em setembro então isso quer dizer que a gente não vai ter um crossover anunciado em novembro a gente não vai ter a gente só vai ter o Legend de novo isso me fez repensar, cara mas bom a gente tá aí chegando no Mundial do Brawlhalla provavelmente eles devem ter mais um crossover pronto eu espero pra anunciar pra ano que vem porque aí ia ser sacanagem não anunciar nada pra ano que vem porém, né, rapaziada vai ter arma nova aí vai ter arma nova aí no Mundial do Brawlhalla e a gente tem que esperar eu gostei muito do crossover na minha opinião achei muito legal, cara Mega Man é um jogo, cara que eu tava um tempo atrás pretendendo zerar todos aqui e, mano, agora tem um motivo pra zerar, né porque ele tá vindo pro Brawlhalla tem um motivo pra zerar o Mega Man aqui e é muito bom de verdade o crossover provavelmente vai ser mítico tá chegando aí dia 25 já espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like pra apoiar se inscreva no canal mano, é sério se inscreva vamos bater até o final do ano 20k eu acho que dá, hein eu acho que dá pra bater um 20k não, mentira não dá, não pelo menos 15k eu acho que dá é isso aí, gente muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui deixa aí nos comentários a sua opinião o que pode vir, cara se um personagem marcante de Mega Man tem que vir pra esse crossover é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui abraço da Pousa Verde fui e aí tchau 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 tchau